Este programa é livre para todos os públicos. Senhor, naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que deviam ir a Jerusalém. E sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei. E que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo. Senhor, Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse. Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço. Porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então disse Jesus aos discípulos, se alguém me quer seguir, renuncia a si mesmo. Tome a sua cruz, e Messia. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perderá a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro? Mas perderá a sua vida. O que poderá dar em troca de sua vida? O que o filho do homem virá na glória do seu pai com os seus anjos? Então retribuirá cada um, de acordo com a sua conduta. A minha alma tem sede de vós. Como a terra sedenta, ó meu Deus A minha alma tem sede de vós Como a terra sedenta, ó meu Deus Diga para quem está do seu lado assim Compenetradamente, com toda a fé do seu coração Você vai dizer para essa pessoa Por favor, meu irmão Diga para essa pessoa Por favor, meu irmão Não cochile na humilha O padre não merece Ele está preparando esse negócio desde cedo Você dormir, ele vai ficar triste Diga para essa pessoa Diga para essa pessoa É, porque esse horário no domingo Não vem me dizer que você comeu uma feijoada, né? Uma vez eu vim pregar a diácono Nozana Brasil Tinha feijoada antes Nossa, era duas e pouco da tarde Eu estava em fotossíntese aqui durante a pregação Meus irmãos, essa pregação eu não vou fazer sozinho Eu quero chamar duas amigas minhas para me ajudar nessa pregação Vocês aceitam? Essa humilha com mais duas amigas Pode trazer as minhas duas amigas aqui por gentileza? Elas vão ficar sentadinhas bem aqui na frente Vocês vão entender por que elas estão vindo aqui Quero agradecer aqui o Paulo César O pessoal do Eventos que conseguiu Pode filmar para mim aqui as minhas amigas Elas estão sentadinhas aqui Essa primeira aqui é a Clotilde Ó Uma pedrona, né? Uma pedra grande Imagina se eu jogar O seminarista perguntou Pra que que é isso, padre? Eu falei, é pra jogar no seminarista Essa é a Clotilde Fala assim, oi Clotilde E essa daqui é o tamanho da pobre Uma pedrinha É a Joaquina Pode dizer, boa tarde Joaquina Veja bem Vocês conseguem ver as pedras daí? Sim ou não? Não Eu não vou ficar segurando ela no alto Mas só pra vocês certificarem que elas estão aqui Qual é a primeira? Qual é a segunda? Veja bem Você vai entender por que que o padre chamou Essas duas amigas pra participar da homilia Talvez eu possa usar como um incentivo pra ninguém dormir, né? Vai, se alguém dormir eu posso Mas não é por isso que eu trouxe essas pedras aqui, não Você vai entender Veja bem Quem participou da missa domingo passado? Levanta a mão Não mente papado que é pecado, hein? Ah, mas quem não foi na missa tem que confessar depois Cara de boi Veja bem, já adianto Pro católico não ir na missa no domingo é pecado mortal, viu gente? Então vamos na missa no domingo Mas não é esse o assunto Quem foi à missa no domingo Sabe que no domingo passado O evangelho de domingo passado Jesus chamou Pedro do que? Do que? Pedra Rocha E Pedro com certeza Pedro era aquela pessoa impulsiva, sabe? Que gostava de elogio, né? Tem pessoas que você fala assim Nossa, você está tão bonito hoje A pessoa fala Eu sei, eu sei Já desconfiei desde cedo Minha beleza é uma coisa infindável, padre Pedro era sanguíneo Um temperamento bem extrovertido Então semana passada Jesus chamou ele de pedra Mas Jesus usou o termo kefa Do grego Quer dizer rocha Uma coisa consistente, inabalável Só que hoje Jesus chamou Pedro de pedra de novo Você prestou atenção? Jesus chamou Pedro Olha só Pedro está igual a muita gente Fica rico e fica pobre, né? Recebe um elogio de manhã E a tarde já leva uma pancada, né? Eu já contei ontem dos elogios Que os esposos fazem para as esposas, né? Está lembrado? Ah, tem outra que eu lembrei Falar nisso Só para abrir um parêntese aqui A esposa chegou no esposo e falou assim Meu amor Você gosta de mulher bonita ou inteligente? Ele disse Nenhuma das duas Você para mim está bom Mas voltando ao assunto Recebeu o elogio cedo E a tarde já levou a pancada, né? Pedro, domingo passado Presta atenção Foi chamado de rocha Pedra E o que Jesus disse? Você é uma rocha grande Que nem a Clotilde, ó Sobre você eu vou construir a minha? Mas gente Como mudou Poucos versículos Atrás Jesus chamou Pedro De rocha Quefa Mas Jesus Chamou Pedro Hoje de Pedra de tropeço Semana passada Ele chamou Pedro De rocha Uma pedrona Por isso que essa pedra É maior Mas hoje Ele chamou Pedro De pedrinha Pedra de tropeço Olha só Veja bem E o que é pedra de tropeço? A palavra pedra de tropeço Ela foi traduzida Para o português Como pedra de tropeço Mas no original Era a palavra Escandalon Ou escandalos No grego Que queria dizer escândalo Ele foi louvado Por Cristo Domingo passado É a pedra forte É a Clotilde Aqui Consistente E hoje Já virou Pedra de tropeço Eu te faço uma pergunta Qual das pedras Você quer ser? A rocha Ou a pedra de tropeço? Não Está muito fraco A rocha Ou a pedra de tropeço? A rocha Parece até um ritmo musical Mas não é disso Que eu estou falando Tem gente que já está assim Calma Segura aí Segura a onda Pedro é a rocha Que Jesus escolheu A pedra Sobre ele O primeiro Papa Foi construída A igreja E rocha Tem a ver Com coisa consistente Mas hoje Jesus o chamou De pedrinha Pedra de tropeço O que é uma pedra De tropeço? Vamos supor Que essa pedra Estivesse no chão Eu não a visse Tropeçasse E caísse Me derruba E por que Que Pedro Foi chamado De pedra de tropeço? As duas pedrinhas Podem ficar aqui Participando da homilia Quietinhas Por que que Jesus Foi chamado por Pedro Desculpa Pedro foi chamado por Jesus De pedra de tropeço Escândalo Por que? Porque ele não Aceitou A cruz Gente Pedro é aquela Pessoa impulsiva Você conhece alguém Impulsivo? Sim ou não? Levanta a mão Aquela pessoa que fala Primeiro Pensa depois? Claro que aqui Não tem ninguém assim Só em outras Localidades Quanto caro Paga uma pessoa Impulsiva Por falar sem pensar Muitas vezes E Pedro Quando Jesus Começou a falar Olha gente Eu vou dizer para vocês Eu preciso ir para Jerusalém Lá eu vou morrer Lá os fariseus Os mestres da lei Vão matar O filho do homem Todos ficaram escandalizados Por aquela palavra Óbvio Porque como bons judeus Preste atenção Eles esperavam Que Jesus viesse Tomar Jerusalém Não morrer em Jerusalém Jerusalém era a capital religiosa Era a capital financeira Todos os judeus Esperavam que Jesus Fosse matar os romanos Devolver a cidade O país a eles E Jesus disse Eu vou lá morrer Mas Ficou Difícil para todo mundo Mas Pedro Impulsivo Já tomou a palavra Já falou Olha Jesus Você está equivocado Nisso aí É como se Pedro Estivesse falando para Jesus Olha assim Jesus Até então Foi tudo bom O que você falou Mas o negócio da cruz Pode cortar Tira do script Isso aí Eu não concordo Não Olha a petulância Ele não tinha entendido Que Jesus Era Deus Ele não tinha entendido A missão de Jesus Então Pedro Repreendeu Jesus É essa tradução Repreendeu Jesus Imagina A pessoa tem que ser petulante Para repreender Jesus Sim ou não Imagina você chegar Dando uma dura em Jesus Olha Jesus Está errado isso aí Que você falou Pode mudar isso aí Tem gente que reza assim Acha que dá ordem para Deus Me dá dinheiro Me dá isso Claro que Deus pode Atender os nossos pedidos Mas Ele não está Sabe Submetido a nós Nós estamos Submetidos a Ele Pedro se tornou Uma pedrinha de tropeço Porque ele não aceitou A mensagem da cruz E isso é muito importante Filho Filha Preste atenção É claro No coração de Pedro Tinha um amor Ali de amigo Tinha Tinha um desejo Talvez de proteger Tinha Mas era Um pensamento Mundano Jesus disse para Pedro Pedro Você não pensa Como Deus Mas como os homens Às vezes você tem pessoas Na sua vida Filho Filha Que são que nem Pedro Bem intencionadas Até querem te proteger Mas por não entenderem Presta atenção A obra que Deus Está fazendo Na sua vida Essas pessoas Podem te tirar Da vontade de Deus Essas pessoas Podem te tirar Do caminho Da salvação Pessoas que chegam Com aquela conversinha Fofinha Gostosinha Ah por que você está Aí na missa Ao domingo Vai na chácara Ah por que você está Rezando de madrugada Rezando o rosário Você já vai à missa De vez em quando Está bom Você já assiste Sorrindo para a vida Ah por que você tem Que suportar isso E ser fiel ao seu esposo Ah por que você tem Que viver isso Sabe pessoas que Vêm com essa conversinha E essa conversinha Agrada os ouvidos Sim ou não Não Por que você tem Que escolher o caminho Mais difícil Vai pelo caminho Mais fácil Por que você tem Que fazer regime Toma um remédio Que emagrece Pede para o padre Adriano Dar uma benção De lipoaspiração Espiritual Resolve o problema Ah se eu abrisse Se alguém abrir Uma igreja De lipoaspiração Espiritual Esse cara vai Lotar de fiéis Mas ou seja Gente Presta atenção Essa voz Que te chama Para o caminho Mais fácil Não é A voz de Deus Não é Sabe por que? Porque a porta Continua estreita Jesus disse Entrai pela porta Estreita Porque ela É o caminho Da salvação E não pela porta Larga Porque a porta Larga É o caminho Da perdição Repita para quem Está do seu lado A porta Continua estreita E pelo jeito Não vai mudar Diga para essa pessoa A cruz ainda Continua salvando Veja bem filho Filha Pedro tentou Proteger Jesus Mas foi um amor Sem discernimento Ele não Entendeu Quem Jesus Era Ele não Entendeu O papel Redentor Do sofrimento Na vida De Cristo E veja bem Nós cristãos Você que está aqui Você que está em casa Saiba bem disso Do ponto de vista Moral Teológico Filosófico Humano A gente não é masoquista Quem aqui gosta De sofrer Levanta a mão Você conhece alguém Que fica batendo O martelo no dedo Falando assim Por que você está batendo Ah porque é tão gostoso A hora que eu paro Se você for doido Quem gosta de sofrer Quem fica batendo A cabeça na parede Nós não gostamos De sofrer Mas eu vou dizer Para você Uma coisa Que é democrática Nessa vida Se chama sofrimento Mais hora Ou menos hora Todo mundo Vai enfrentar um sofrimento Todo mundo A pergunta não é Se eu vou sofrer A pergunta é quando Pode ser um sofrimento Moral Pode ser um sofrimento Emocional Pode ser o sofrimento De uma doença Da perda de alguém Jesus está falando De cruz E a pergunta é Como eu vou lidar Com o sofrimento Como eu vou enfrentar O sofrimento Porque é isso Que define Se você vai ser Rocha Quefa Ou se você vai ser Escandalon Pedrinha De tropeço É isso Que define Como a gente Lida com o sofrimento Como você lida Com o sofrimento E veja bem Não é opcional Gente Todo mundo Vai sofrer E quando eu falo De sofrimento Presta atenção Eu não estou falando Só de coisas Extraordinárias Não Vou te fazer Uma pergunta Você já viu Alguém tropeçando Num morro Alguém já tropeçou Numa serra Você tropeça Em pequenas pedras Em pequenas coisas Estou falando De coisas pequenas Às vezes o sofrimento Que a gente não está vendo A cruz que a gente não está vendo Que Deus quer Que a gente carregue É a cruz do dia a dia É a cruz de continuar Sendo um bom cristão Indo a missa Mesmo quando o padre Não ajuda Mesmo quando a homilia Não é boa Mesmo quando na igreja Não me sinto acolhido Mas eu vou por causa De Jesus Eu não estou indo Por causa de um padre Eu estou indo Por causa de Deus Que se dá na Eucaristia Em cada missa No altar É por ele que eu vou Sabe É a cruz De continuar sendo bom Mesmo quando as pessoas São más comigo A cruz do dia a dia De continuar sendo Uma boa mãe Eu sei minha filha Às vezes você está cansada Todo dia acorda Aqueles meninos Com o nariz ramelento Seu marido Toda vez jogando a toalha Fechadinha Molhadinha Em cima da cama Não estende a toalha Vai no banheiro Erra a mira Eu sei que é difícil Acontece Não é meninas O filho Educar o filho A dor de ter perdido alguém Mas o que é a cruz Muitas vezes É os pequenos Suportar As pequenas Durezas Do dia a dia Suportar As pequenas cruzes Os pequenos nãos As pequenas dificuldades Do dia a dia Gente Sabe E a gente tem que carregar A cruz Sem drama Tem gente Você conhece Alguém dramático A pessoa chega Para falar comigo Assim Padre Eu já falo Ai Jesus Defendo Sai de reto É drama As vezes a gente Aumenta o tamanho Da cruz Nem é tudo isso Vai fazendo drama Vai criando coisa Na cabeça Lembrei de outra história Que nem a mulher Que falou para o filho Liga lá para o seu pai Fala que a comida está pronta O menino ligou Para o pai Para chamar o pai Para jantar Só que o pai não atendeu E o menino chegou Criança Falou Mãe O pai não atendeu Uma mulher atendeu Só que eu comecei a falar Eu comecei a falar Eu vi a voz dela E desliguei E a mulher já começou A maquinar Sem vergonha Cafajeste Filho de uma gaita Como diz lá no Nordeste Não acredito Que ele está com uma mulher Ele me paga E começou a pensar 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 Coisa de 30 anos atrás E já preparar o discurso Que ela ia falar Esse cachorro Quando ele chegar aqui Eu jogo uma panela Eu falo para ele Que na lua de mel Ele não tratou bem minha mãe No dia que eu ia sair Para a lua de mel Não sei o que é que tem E o dia inteiro Maquinando 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 A noite chega um homem em casa E ela Nervosa A hora que ele entra em casa Ele só vê voando uma panela Desviou assim da cabeça O que foi mulher? O que eu fiz? Você sabe o que você fez? E começou a xingar ele Ele Sou louco Eu não fiz nada Ela chamou a criança E falou Vem aqui na frente do seu pai Fala o que aconteceu Fala que você ligou para ele Uma mulher atendeu Ele falou É pai Eu liguei para o senhor Uma mulher atendeu Aí o pai perguntou O que ela falou? Ela falou assim O seu saldo é insuficiente Para realizar essa ligação E a mulher criando coisa na cabeça Ou seja Era a mulher do telefone Que não tinha saldo E o filho falou para a mãe Criança não fala essa informação direito E a mãe criando coisa Criando coisa Ou seja Eu estou contando essa história Só para dramatizar Que as vezes O nosso sofrimento também Não é nem fatídico Não é nem fruto de um fato Que está acontecendo Mas é coisa que a gente cria na cabeça É a famosa ansiedade A gente vai sofrendo por antecipação A gente vai criando cenários catastróficos A respeito do futuro Mas Deus nos chama a carregar a cruz A carregar a cruz A cruz de cada dia A cruz como eu disse De fazer comida para os seus filhos Quando você não quer A cruz de continuar sendo um bom profissional Ético Sabe Honesto A cruz de continuar sendo um bom padre No nosso caso Preparando a humilha Atendendo as pessoas A cruz de Ao invés de ir para a chácara Todo domingo Ir para a missa cedo E depois ir para a chácara A cruz de rezar todo dia Ao invés Quando você tem vontade De só assistir série A cruz de buscar o conhecimento de Deus De se desacomodar Quanta gente não cresce na vida Não crê Não aumenta Cresce na sua fé Porque não busca Não lê Não busca se encher de Deus A gente tem que buscar o conhecimento de Deus Gente É uma cruz às vezes Porque o nosso corpo Veja bem Pedro seguiu a lógica da vida O nosso corpo Ele busca o que? O prazer O cérebro da gente busca Fugir do sofrimento E aquilo que é prazeroso Então Pedro Seguiu a lógica natural Mas Pedro Foi chamado por Jesus De diabo Porque ele só buscou Deus prazer Você sabe O venerável Funton Chin Um bispo americano Muito bom Dizia que O diabo É o anticruz Por excelência O diabo Forma os seus discípulos Para odiarem A cruz Para odiarem A cruz Sabe E Jesus chamou Pedro Do que? Chamou primeiro De pedra de tropeço Pedrinha E depois chamou do que? Do que? Diabo Gente Jesus chamou Pedro De diabo Afasta-se de mim Satanás Essa foi a reprimenda Mais dura do evangelho Nem aos fariseus Jesus chamou de diabo Jesus chamou de víboras Jesus chamou de sepulcros Caiados Mas Jesus não chamou Os fariseus de diabo As duas reprimendas Mais fortes Foi a Pedro Hoje No evangelho E a Judas Iscariotes Que também falou Jesus falou Ele é um demônio É um diabo Mas por que que Pedro Foi chamado de diabo? Mais uma vez eu digo Porque Pedro Quis buscar o caminho Mais fácil E filho, filha Muitas vezes Eu e você Vamos ter que escolher O caminho mais difícil Não tem caminho mais fácil Para salvar a sua família É joelho no chão É jejum É oração É paciência É perseverança É constância Não tem caminho mais fácil Para ver o seu filho Sair dessa depressão Não tem caminho mais fácil Para vencer a droga É carregar a cruz De cada dia Nossa Senhora Nas aparições em Fátima Quem conhece a mensagem de Fátima Ou não conhece Vá atrás de conhecer Ela disse que Muitas pessoas Estão se perdendo Indo para o inferno Porque não tem quem sofra Quem carrega a cruz Pela conversão dos pecadores Ou seja O sofrimento É redentor São João Paulo II Na sua encíclica Salvifte Dolores Falava do poder Redentor do sofrimento Sabe Tem uma frase de Santo Agostinho Que diz assim Olha O mesmo sofrimento Leva alguns para o céu E outros para o inferno Uns para o céu Porque aceitam esse sofrimento Com resignação Paciência e obediência a Deus Outros para o inferno Porque se revoltam E não aceitam Não sabe sofrer com paciência Sabe Qual é a sua cruz de hoje? Eu duvido que você não tenha uma Só não aponta Se for o marido aqui Não aponta Você empada aqui Vai dar briga na hora da missa Mas brincadeiras Qual que é a sua cruz? Pensa nela Talvez a sua cruz Seja uma depressão Com a qual você está lutando A ansiedade desordenada Na mente Nas emoções Talvez seja A situação da sua família atual O seu neto Longe de Deus Numa opção de vida errada O seu filho na droga Aquela pessoa doente O seu casamento Que está difícil A nossa tentação humana É Ah, está difícil Joga Joga fora E pega outro Quanta gente Que queria que o marido Fosse igual Queria comprar o marido No mercado livre Qualquer dificuldade Em sete dias devolve E tem o dinheiro de volta Mas não dá, minha filha Casamento não é descartável Deus quer que você seja fiel No seu matrimônio Ainda com dificuldade Ama até o fim Amar dói, gente Amar dói Mas é isso que nos salva Porque veja bem Olha só O que Jesus está pedindo No evangelho Não é uma coisa Violenta E contrária A nossa natureza De todo Não, não É contrária A natureza do corpo Do pecado Mas é favorável A natureza da alma Porque é na renúncia De nós mesmos É carregando a cruz De verdade Que nós vamos encontrar Uma alegria, gente Que não tem nome Que não tem fim Nós vamos encontrar Realização Mas veja bem Jesus diz para Pedro Afasta-te de mim Satanás Você não pensa como Deus Você pensa como os homens E você sabe que no original Jesus não falou Vai para longe de mim A tradução poderia ser Volta para trás de mim Satanás Volta para trás Ou seja Começa a me seguir de novo Vai atrás Não na frente Pedro estava passando A frente de Jesus Não, não Você não vem me dar conselho Vem atrás Segue Veja o que eu estou fazendo E reproduza Eu sei que carregar uma cruz Não é fácil Mas eu digo para você A cruz ainda salva A cruz é o caminho Para a salvação A nossa sociedade, gente É viciada no bem-estar É viciada nos eventos Nas festas Nós estamos num tempo Presta atenção Se não é verdade, filho Filha No qual não há mais espaço Para o que envelhece Para o que é velho Para o que não é bonito Para o que fica doente É só alta performance É só os belos Você já viu alguém Fazendo uma live Logo de manhã Dizendo assim Acordei com desentiria Meu cabelo está bagunçado Meu aplique caiu Minha sobrancelha Sei lá como é que fala Estendida Quebrou Engordei 5 quilos Estou com o pneu Crescendo Ninguém É só a live assim Olha Eu vim dar conselhos Para você Para você ter alta performance Na sua vida É só isso que vende Mas é isso que a gente vive No dia a dia, gente Quem aqui nunca perdeu ninguém Quem aqui nunca viu alguém Amado num caixão Mas aí que a diferença do cristão Está aí Como a gente vê isso Você que já perdeu alguém Eu já perdi pessoas que eu amo Meu respeito a sua dor, filho Mas você é cristão Você crê na vida eterna Você crê na ressurreição Você crê que essa carne aqui Vai passar Mas a nossa alma é eterna E vai morar com Deus Para sempre Você crê na vida eterna Você é cristão Você precisa Sacudir a goiabeira E olhar diferente Até a morte Até as perdas das pessoas Sabe Agora que raio de cristãos Estamos sendo nós Estamos sendo nós Que só queremos bem-estar É uma sociedade É uma sociedade viciada No bem-estar O pensamento mundano É o pensamento anticruz É só o que é bonito Que pode Sabe Mas Jesus está nos dizendo A cruz não é um escândalo Para o cristão A cruz é um caminho De salvação Então eu digo para você Meu respeito a você Eu sei que não é fácil Lidar com certos sofrimentos Sofrimento de não se sentir A filha mais amada Em casa De não se sentir Apoiada pelo esposo De não se sentir Bonito Capaz Quantos não são Sofrimentos As frustrações Você tinha um sonho Que talvez não se realizou Você tinha um desejo Que não aconteceu Você tem três filhos Os três moram longe de você Talvez em outros países Quantos não são As nossas cruzes Mas eu digo para você Não deixe essa cruz Te entristecer Porque ela te salva Quando você confia em Deus Ela te salva Una a sua cruz A cruz de Jesus Os cinegrafistas Podem filmar a cruz Para nós O crucifixo Ou essa cruz aqui Por gentileza Eu quero quem está em casa Talvez o André Já está até fazendo isso Una a sua cruz A cruz de Jesus Porque o que salva Não é o sofrimento Por si só É o sofrimento Ofertado a Deus Por amor Sabe Por isso que a igreja É extremamente contrária A eutanásia Você sabe o que é a eutanásia Que é legal Na Holanda Em tantos países A pessoa está doente Tem uma doença Vai lá e paga para matarem O filho vai lá E paga para o médico Dar uma injeção letal E matar a mãe Porque a mãe está doente Isso é legal Em muitos países desenvolvidos Tem uma legislação Regendo isso A igreja é totalmente contra Por quê? Porque o médico não é Deus Você não é Deus Talvez aquela pessoa Precisa daquela doença Para se purificar E merecer o céu Quem sou eu Para cortar o ciclo do outro Porque eu não tolero O sofrimento Porque eu não quero gastar Cuidando de um idoso Porque está enchendo o saco Ser humano Ser humano não é descartável Ser humano não é descartável E veja bem Nós nos tornaremos Pedrona Quefa Rocha Sólida Pedra Pedra de escândalo Pedra de tropeço Pela forma Pela forma Pela forma como nós lidamos Com a cruz Não fuja do sofrimento Filho Filha Não fuja Não se sinta uma vítima Porque você sofre Você não é vítima não Você é um vencedor Em nome de Jesus Eu estou olhando aqui Para vencedores Na minha frente Eu estou olhando Para as pessoas Que valem o preço De cada gota Do sangue De Cristo Eu estou olhando Para pessoas corajosas Você é corajoso Você é forte Em nome de Jesus E vão vir batalhas Eu digo para você Que virão Virão dificuldades Os problemas vêm E eles vão continuar chegando Mas eu digo para você Enfrente-os com Jesus E a sua cicatriz de hoje Vai ser o sinal Da sua vitória de amanhã A sua queda de hoje Vai ser o sinal Da sua vitória de amanhã Eu quero dizer para você Por exemplo Você cristão Você que está aqui Você que está em casa Que não consegue vencer Um pecado Que não consegue vencer Uma dificuldade Que se sente excluído Da igreja Que se sente excluído Por Deus Olha eu digo para você Continua lutando Talvez a sua cruz É esse pecado Que você não consegue vencer Essa fraqueza Continua lutando Para ser o que Deus quer Carregue essa cruz E não desista Não se acomode no pecado Na hora certa Deus vai te libertar E você vai vencer isso O seu lugar é na igreja Tem lugar aqui para você O seu lugar é na igreja Sabe Continue Agora veja bem A gente precisa crer No sofrimento Santo Afonso Maria de Ligório No livro Perfeição Escola de Perfeição Cristã A partir da página 121 Santo Afonso fala De uma coisa Muito importante Quando a gente está Refletindo Sobre o assunto de hoje Que é a cruz Como carregar a cruz Santo Afonso fala Ensina Ele que é doutor Da igreja Que diante de um sofrimento Presta atenção Diante de uma cruz A gente precisa viver A humildade Claro Paciência Obviamente Sofrer com paciência O que todo mundo aqui tem Olha que pessoa paciente Do seu lado Olha a unha dela inteirinha Nem uma marca de dente Primeira coisa Santo Afonso fala É a paciência Mas Preste atenção Santo Afonso fala Que nós precisamos Viver a humildade Diante da cruz Dois tipos de humildade Me tocou muito Quando eu li isso A primeira vez A primeira Santo Afonso falava Que é a humildade Da vontade Que é a humildade Mais que está aqui No coração Eu aceito O que está acontecendo Eu vou esperar O tempo de Deus Mas Santo Afonso ensina Que diante da cruz A gente precisa Ter um outro tipo De humildade Que se chama Humildade Do intelecto O que isso quer dizer? É Eu submeter O meu pensamento A minha razão Diante de Deus Quando eu não entendo Olha Eu vou fazer o gesto aqui Submeto Olha Eu não entendo Eu não entendo O que está acontecendo Porque as vezes Quando você perde alguém Quando você passa Por um sofrimento Quando você está Enfrentando a depressão Quando o marido Vai embora Quando tem problema Na saúde Na família Você não entende E você começa A questionar É ou não é verdade? Mas por que aconteceu Isso comigo? Porque a minha prima Não aconteceu Ela casou O casamento dela está bem O meu não está bem Mas por que tal pessoa Consegue isso E eu não consigo? Mas por que tal pessoa Passou no vestibular E eu não? Mas por que o filho De tal pessoa É uma benção O meu não é? Santo Afonso dizia Que a gente tem que humilhar O intelecto Humilhar a razão da gente Diante de Deus Ou seja Eu não entendo Eu não sei porquê Mas eu humilho O meu intelecto Eu não entendo Mas eu não tenho que entender Eu confio Que mesmo sem eu entender Deus está fazendo o que é melhor Eu confio Que mesmo sem eu entender Deus continua no trono Continua sendo o Senhor Continua conduzindo O curso dos fatos Na minha história E que Ele vai tirar Um bem maior de tudo É a humildade do intelecto Sabe Veja bem Santo Agostinho dizia Que a gente tem que reconhecer Que muitas vezes Quando Deus nos envia sofrimentos Nos permite sofrimentos Ele está agindo como médico Não como juiz Não como inimigo Existem alguns sofrimentos O código de direito canônico Nos ensina Que são medicinais Gente Sofrimentos que vem curar a gente De coisas ruins Que vem nos desprender Do apego às coisas Às pessoas Ao dinheiro Às criaturas Que vem nos purificar Dos nossos pecados Deus quando permite Certos sofrimentos Muitas vezes Ele está agindo Como um médico amigo Permitindo aquilo Para você se purificar Para você crescer por dentro Porque as pessoas Hoje em dia Elas só querem crescer por fora Elas estão malhando Para ficar com o shape Bombadaça Do lado de fora Mas e a alma? Quantas pessoas bombadas Do lado de fora Mas com a alma pobre Com o interior vazio Então às vezes No sofrimento A nossa alma é malhada E se robustece A gente desenvolve virtudes A gente cresce Olha para trás Para sofrimentos Que você já enfrentou Que você superou com Deus É ou não é verdade Que eles te ensinaram muito Te fizeram mais humilde Mais orante Melhor em muitos aspectos Em muitos aspectos Sabe? E o pecado Como dizia São João Crisóstomo É como uma úlcera É só o sofrimento Para tirar o pus Para essa úlcera Não nos dominar E não nos matar Então o sofrimento Vem nos purificar Vem tirar o pus Então não tenha medo Dos seus sofrimentos Enfrente-os com Jesus Agora veja bem Creia E diante do sofrimento O que a gente tem que fazer? Para suportar a cruz De cada dia Filho, filha O que a gente tem que fazer? Alimentar a nossa fé Alimentar Alimentar A nossa fé Diante do sofrimento Você precisa Alimentar A sua fé Porque só Quando Imagina Se você tem que Descarregar um caminhão de tijolo Quem aqui já teve essa experiência Sabe do que eu estou falando Eu quando era guri Já descarreguei caminhão de tijolo Eu esqueci Minha cabeça esqueceu Minha coluna lembra até hoje Não é? Se você tem que descarregar um caminhão de tijolo Não tomou café da manhã E não almoçou Como é que você vai descarregar? Você vai desmaiar Diante da cruz Você tem que alimentar a sua fé E como o padre disse No início da celebração Não tem melhor jeito De alimentar a fé Do que vivendo uma vida eucarística Gente Nós precisamos voltar A amar a eucaristia Ou começar a amar a eucaristia Nós precisamos amar a missa Amar a missa Não existe oração melhor E mais completa Do que a missa É na missa É no altar Que a gente se alimenta Que a nossa alma é alimentada Eu acho lindo Filho Filha O fato de você assistir O Sorrindo para a Vida Isso é maravilhoso Deus tem feito coisas maravilhosas Na sua vida Mas veja bem Você ainda não está tão forte Como você deveria E poderia Porque você Não está se alimentando Tanto da eucaristia O quanto você deveria E poderia Não existe nada melhor Na vida de uma pessoa Do que quem pode viver A comunhão diária Por exemplo Quem pode comungar Todos os dias E a missa Todos os dias Não tem nada melhor É um alimento Que te fortalece Diante das cruzes Diante das batalhas Que virão Vem Aliás Vieram Vem e virão As batalhas Não vão parar As cruzes Não vão parar Mas se você está Alimentado Para descarregar Os caminhões de tijolo Usando a analogia Pode vir Quantos caminhões for A eucaristia Comungar Amar Jesus Na eucaristia Não comungar Em pecado mortal Não se aproximar Da eucaristia Você não pode comungar Faça comunhão espiritual Mas não comungue Em pecado mortal Mas se alimente Da eucaristia A gente A eucaristia É o nosso tesouro Desde cedo Eu estou rezando Para você Que acompanha O Sorrindo para a Vida Para que todos Os filhos e filhas Que assistem O Sorrindo para a Vida Que vivem essa espiritualidade Se tornem homens E mulheres Eucarísticos Homens e mulheres Que comungam Homens e mulheres Que vão a missa Diariamente Se possível É a melhor coisa Que pode acontecer Na sua vida É você comungar Todo dia Ai padre É que eu não gosto Daquele padre Você está indo Na missa Por causa do padre? Você está indo Na missa Por causa de Jesus Gente Em cada eucaristia Jesus de novo Dá a sua vida Na cruz Morre Entrega seu corpo Ressuscita Se dá a nós Como alimento É a maior Gente Quando você puder Leia João capítulo 6 Jesus disse Isto é a minha carne Quem comer a minha carne E beber o meu sangue Vai ter a vida eterna Quem não comer Não beber Não vai ter É o maior tesouro Da igreja católica É a eucaristia Que está intimamente Ligada a confissão Óbvio Né Quem comunga Precisa também confessar Para estar em condições Sempre de comungar Né Você sabe que Eu falei isso aqui No APHN Repito Falando da confissão Já Que é outro pilar Dois degraus Fantásticos Para nós Sorrindo para a vida Família sorrindo para a vida Eucaristia Comunhão e confissão Santo Afonso Também disse Que certa vez Um exorcista Estava fazendo um grande exorcismo Na região dele Lá na Itália No século XVII E esse exorcista No momento do exorcismo No nome de Jesus Com autoridade de exorcista Ele ordenou Ao demônio O espírito maligno Que falasse O que mais atrapalha você Na sua obra E ele ordenou E o demônio Foi obrigado a dizer Sabe o que o demônio disse O que mais me atrapalha Na minha obra É a confissão frequente Quando uma pessoa Confessa sempre Comunga Eu não tenho espaço nenhum Para agir na vida dela É disso que você precisa Confissão e comunhão Comunhão e confissão Pode aplaudir isso Pode aplaudir De tudo que eu falei Isso é o mais importante Se você Comungar E confessar Você vai se tornar Invencível Padre Mas eu não posso Por alguma situação É um estado de vida Que eu estou Não dependeu de mim Se você pode resolver A sua situação Resolva Eu digo com muita caridade Com muito respeito É você que vive Uma realidade de segunda união Sinta-se acolhido Mas eu não posso também Deixar de falar O que eu preciso falar O que a igreja ensina O que a palavra de Deus ensina E não vou deixar Na canção nova Nós nunca negociamos Aquilo que é certo E o que é a verdade Padre Jonas Nunca nos ensinou isso Se você pode resolver A sua situação Se você pode Abrir um processo Para adquirir a nulidade Se houve nulidade matrimonial Se o casamento Não aconteceu Por algum fator Vá atrás disso Resolva a sua situação Para você poder Poder comungar Se você não pode Mesmo Não tem como Seja um bom católico Devoto Faça sua comunhão espiritual Tem coisas Às vezes Que não depende de você O outro lado Não vai abrir Ou não tem matéria De nulidade Às vezes A sua cruz É essa Não é Ficar vivendo Você e o Senhor Mas se você pode Fui expulso Fui expulso de duas escolas Sempre Sempre Encontrava minha mãe Ajoelhada na sala Ajoelhada no quarto Estou rezando o texto Rezando o texto Por mim Dizendo Filho Deus pode te tirar Dessa situação E tirou Mas eu digo para você Eu tive meu primeiro Encontro pessoal Com Cristo Lá no ano de 1998 Era um jovem Na época Faz tempo E Graças a Deus Eu fui Larguei a droga No primeiro retiro Viam me oferecer Eu resistia Viam Ligavam para mim Olha tem cocaína aqui em casa As meninas estão aqui Vem aqui Mas eu senti Que eu estava muito fraco Muito fraco Eu senti Que eu ia voltar A usar droga Até que uma pessoa Falou para mim Sabe o que você precisa fazer Zandonar Na época Eles me chamavam de Zandonar Você precisa Comungar todo dia E visitar o Sacrário Todos os dias E eu comecei a fazer isso As vezes ficava 10 minutos Diante do Sacrário Jesus Vivo na Eucaristia Está diante do Sacrário Está dentro do Sacrário Ai padre Eu não vou na missa Porque não está exposto Ué mãe Quando não está exposto o Santíssimo O que tem dentro do Sacrário Abençoado É Jesus Eu ia e ficava 10 minutos 15 minutos Todo dia E comecei a comungar Não ia todo dia Não consegui todo dia na missa Mas quase todo dia E quando eu comecei A comungar todo dia Ia à missa E confessar Aí o diabo Perdeu espaço Aí ele viu Que não tinha mais jeito não Que Nossa Senhora Já tinha me laçado E que ia dar nessa aqui Olha aqui Olha só Sacerdote para a glória de Deus Desde 1998 Nunca mais essa porcaria De cocaína Maconha Essas porcarias todas Nunca mais tocaram a minha boca Só a Eucaristia Para a glória de Deus Que entra aqui na minha boca Só Não é mais essas porcarias não Mas eu digo para você Se eu não tivesse Começado a comungar E a visitar E a visitar o Santíssimo Eu teria caído E muito possivelmente Eu já estaria morto Como muitos dos meus amigos Daquela época morreram Eu digo para você Não teria Padre Adriano Zandonac Hoje pregando Eu estaria morto Se não fosse a Eucaristia A confissão Então veja bem Quando eu te falo isso Não é historinha De padreco não Não é coisinha Que eu li num livro não Isso aqui aconteceu Na minha vida E você não tem noção Você que nunca foi viciado Em droga O meu respeito A quem luta contra a droga Quem luta contra o vício Porque só quem viveu Sabe o quanto não é fácil Você acordar Sentindo cheiro de droga E querendo E arranhando a si mesmo Como eu acordei Muitas vezes Eu sei O quanto que é difícil Mas eu digo para você Se não fosse eu começar A comungar E visitar o Santíssimo Eu teria recaído E a igreja católica Precisa recomeçar A adorar Jesus Na Eucaristia E ver que é Deus Que está ali Não é um pedacinho de pão É Deus A gente precisa começar A visitar o Santíssimo De novo A gente precisa começar A adorar o Santíssimo Eu vou falar isso Semana que vem Domingo que vem Nós vamos ter um evento católico Um dos maiores do ano No estádio do Morumbi Em São Paulo Que é o Desperta Brasil Eu que vou presidir a missa Vou fazer a homilia Já estou preparando a homilia E eu Já adianto o que eu vou falar lá E já adianto aqui Que o meu maior sonho Como padre Desde quando eu fui ordenado O meu maior sonho É que em cada diocese Peço a Deus Que isso é com que eu veja Isso antes de eu morrer Em cada diocese Pelo menos Três paróquias Tenham adoração perpétua Vinte e quatro horas por dia Adorando Jesus Com grupos 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 Porque gente Se isso acontecer no Brasil O diabo vai perder a força aqui Ele não vai ter espaço para agir Ele vai sair correndo da gente Porque a palavra diz Resistir ao diabo E ele fugirá de vós O meu sonho é que em cada diocese Por menor que seja Ainda que seja lá no meio da Amazônia E rezo com todo respeito Para os irmãos bispos Para quem conduz isso Que um dia isso possa acontecer no Brasil Que cada diocese tenha no mínimo Três paróquias de adoração perpétua O que é adoração perpétua? Você sabe? É adoração pessoas Adorando o Santíssimo Vinte e quatro horas por dia Não é que uma pessoa Vai ficar vinte e quatro horas lá não, tá? Faz escala Por exemplo, de manhã os jovens À tarde pastoral da família Depois outra pessoa Depois um casal Pessoas aposentadas, gente Que podem ficar madrugada Ficar de manhã Se o Brasil adorar o Santíssimo Eu vou falar isso lá no Morumbi Já adianto Que o meu sonho é que saia lá do estado do Morumbi Pelo menos uns cem mil grupos de adoração Nem que não seja um grupo formal Cinco senhorinhas da rua Vamos toda quinta-feira Duas da tarde Ficar diante do Santíssimo uma hora Nem que sejam amigos Ao invés de sair do trabalho E encher a cara de cerveja De cachaça Eu rezo para que esses homens Que estão aqui Claro que não são assim Que junta três amigos E vai lá e fica diante do Santíssimo meia hora Eu digo para você Que está com doença Que está com problema no casamento Que está com dívida Eu não sei qual é o seu problema Mas eu desafio você Se de agora até o ano que vem Você adorar o Santíssimo Todo dia Você vai chegar aqui No ano que vem No acampamento Sorrindo para a Vida Com tanta bênção Com tanta graça Que uma hora para dar o testemunho Vai ser pouco Uma hora para você vir aqui falar Vai ser pouco A gente tem que deixar de ser católico Saco de batata Como eu falei ontem Ai, a família está caindo O que você está fazendo? Não é só fazer do ponto de vista natural Isso é importante Mas tem que fazer do ponto de vista sobrenatural Tem que rezar pela sua família Porque muitas vezes O que de melhor você pode fazer Filho, filha Na situação da sua casa É interceder por essa família É interceder por essa casa É interceder pelos seus E a oração feita de joelhos Diante do Santíssimo Gente Eu digo para você Sabe o que acontece Quando você se ajoelha? Olha só Quando você se ajoelha Deus se levanta E começa a combater Por você e pela sua família Quando o seu joelho Toca o chão Ele se levanta E ele começa a combater Agora quando você vai tentando Só com seus esforços Sabe Você não consegue Você se sente fraco Você se sente pequeno E você e eu Somos fracos E pequenos Eu e você Somos fracos E pequenos Sabe Então adore Jesus Comungue Eucaristia Confesse-se Confissão É chegar a dizer o seu pecado E receber absorvição Não é terapia É um sacramento Vem cá diácono Por gentileza É maior Diácono Nelsinho Correia É isso, senhor? Pode ficar em pé Vou dar o microfone Aqui pro Diácono Nós estamos falando De Eucaristia Diácono Queria Não sei se você já ouviu Falar de uma música Põe o piano Aqui pra nós, Daniel Não sei se você já ouviu Falar de uma música Diácono Foi composta Uns anos atrás É mais ou menos assim Senhor, quando te vejo Sacramento da comunhão Canta isso Sinto o céu se abrir E uma luz a me atingir Esfriando minha cabeça Esquentando meu coração Senhor, graças e loucores Sejam dados a todo momento Quero te louvar na dor Na alegria e no sofrimento E sem meio a tribulação Canta forte Eu me esquecer de mim Levanta bem os seus braços Cante Ilumina minhas trevas Com tua luz Jesus Fonte de misericórdia Jesus O Filho da Rainha dos céus Jesus Jesus O Filho da Rainha dos céus 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 Padre, essa música Foi uma oração Que virou música Não era música Eu escrevi a letra inteira Diante do Santíssimo Lá na igreja Boa Viagem Belo Horizonte Aquele trânsito Eu entrei O acessório lindo Grande E eu peguei Escrevi inteirinha a letra Aí não me preocupei Em melodia Era uma oração Aí depois de seis meses Um ano que veio Vim a melodia Eu tive essa preocupação É uma oração Que virou música Por isso toca Tantos corações Porque eu escrevi E coisas que eu rezava Muito Quando ia Para a profissão Da comunhão Não mereço Mas eu preciso Comungar E o Padre Me conhecia Confissão E comunhão Eu testemunho Que você falou É a mais pura verdade Louvado seja Deus Para a sua vida Padre Para o seu ministério Louvado seja Deus Para que você prega Tanta força E tanta coragem Realmente Ele é um grande padre Né gente Olha também Obrigado Gente Essa é uma das músicas Sobre a Eucaristia Mais lindas Que eu já ouvi Não é porque eu estou Diante do compositor Aqui não Foi composta em três O senhor compôs Às vezes em tua casa Meu senhor Triste abatido Precisando de amor Mas na comunhão A minha casa É o seu coração Cante isso Chego muitas vezes Chego muitas vezes Não é porque eu não Não é porque eu não Não é porque eu não Canta forte Nosso maior tesouro A Eucaristia Ame a Eucaristia Ame a Eucaristia Nosso maior tesouro Nosso maior tesouro Ame a Eucaristia Uma salva de palmas a Jesus Vivo na Eucaristia Uma salva de palmas a igreja Uma salva de palmas aos sacramentos Salva de palmas também Essa inspiração linda já Por essa linda canção Obrigado Eu queria só pensar por você Quando você não vai à missa O demônio te acusa Você vai se afastando Então você volte Volte para o Eucaristia Onde você estiver agora Eu vi essa pregação Obrigado padre Por essa humilha maravilhosa Obrigado senhor